Vocês já ouviram falar da cidade de Pirna, no leste da Alemanha? Nem eu, mas o vento me soprou pra cá e eu vou fazer um rolê legal aqui nessa região da Saxônia, saindo de Dresden aqui no sudeste de Dresden, na verdade, indo pra República Tcheca. Tem essa cidadezinha aqui que me lembra bastante Praga, que me lembra bastante lugares da Polônia. E não é à toa, né? Todo mundo sabe que historicamente esses lugares eram todos quase que conectados. Então, faz muito sentido que eles sejam assim tão parecidos. E eu vim parar por aqui por conta de umas montanhas, barra pedras, barra ponte, barra natureza, que dizem ser muito lindo aqui na região. Então, eu devo ir pra lá amanhã, mas o pit stop foi aqui em Pirna. E eu vou ir pra lá amanhã, mas o pit stop foi aqui em Pirna. E eu vou ir pra lá amanhã, mas o pit stop foi aqui em Pirna. Olha que vista mais linda daqui de cima. Bem no centrinho histórico aqui, subindo a rua do Internato Binacional, tem esse castelo. Dá pra subir aqui. Se alguém vier aqui, tem o bar. Tem um beer garden. E a vista é linda. Olha que interessante, pra medir a temperatura, medir o clima aqui com a caneca. Nem preciso dizer que eu tô encantada, né? Com o visual daqui. Adoro subir em um lugar que tem vista panorâmica. E, gente, olha esse pôr do sol, que coisa mais linda. Pirna, cidade mais inusitada de todas as que eu poderia pensar em visitar. E tá, ó, dando um belo show. Ó, descendo aqui dá pra ver a parte de fora com as paredes antigas do castelo. E, gente, olha esse pôr do sol. Mais uma cidade que me lembra um pouco Guararema. Um abraço aí pra galera do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Gosto dessa região. 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 Gosto desse da região. Eu sei que não significa isso Já fui atrás do significado Mas eu não podia perder a piada E com essa imagem que eu me despeço Hoje de vocês Beijo e até o próximo vídeo Tchau